Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Rafa vai ficar chocado quando Crara revelar para Théo que ele não é seu filho. Tudo poderá acontecer quando Crara está cansada dos maltratos que Théo faz em Rafa e revela. Para de bater no meu filho! Théo chateado diz, ele também é meu filho, não esqueça disso. Só se você pulou cerca, né, para ele não ser meu filho. Crara diz, ele não é seu filho, isso é um segredo que eu escondo há muito tempo. Pode fazer o exame de DNA, vá, faça. Você vai ver, o Rafael não é seu filho, Théo. Eu te traí e foi muito bem gostoso, viu? Bem se desfaça de Sol e descobre a verdade sobre Théo e dá uma surra nele. Tudo poderá acontecer quando Sol confessa para Bem que não teve relação com o seu amigo Théo. Ela conta para Bem que o Théo te abusou. Chocado com a revelação, Bem diz para Sol. Porque você não me contou antes, Sol. Porque você não me procurou e não me contou que o Théo te abusou. Agora a Jennifer pode ter nascido de... De um estuprador? O rapaz se verte de Sol e Théo tenta abusar. Ele fica de costa e Théo se aproveita e beija. Ele, nesse momento, Bem afasta Théo com tudo e dá um soco na cara. Théo ficará surpreendido quando Bem partir para cima e ele percebe que se trata de Bem. Lumiar fica grávida de gêmeos de Théo e diz para Bem que é dele. Bem vai cair no golpe da barriga quando Lumiar fazer amor e trair Bem com Théo. A mulher vai dizer para Théo que o filho é dele, mas que Bem nunca vai saber disso. Os dois fazem um brinde e comemora, já que Théo jamais quer que os dois se separem. Pois ele sabe, se Bem terminar com Lumiar, ele vai voltar com Sol e isso o rapaz jamais quer que aconteça. Bem fica feliz ao descobrir que Lumiar está grávida dele e comemora sem saber. Jennifer fica grávida de gêmeos de Rafael. Tudo poderá acontecer quando ela termina com Otávio e começa a namorar com Rafael. Os dois começam a ter uma relação e ela engravida. Ao perceber que a barriga está muito grande faz a aflação e descobre que está grávida de gêmeos. A mulher ficará muito feliz e Sol vai ficar feliz mais ainda que vai ser a avó. Sol vai dizer que vai ser a melhor avó do mundo. Tudo poderá acontecer quando Jennifer diz para Otávio que não dá mais certo entre eles, pois ela está procurando o pai e nem tem mais atenção. A situação é Rafael se apaixona por Sol, a mãe de Jennifer. Rafael começa a se aproximar de Jennifer. Os dois viram amigos. E ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Theo. Mas diz que a sua mãe é doce às vezes com ele e que ela não irrita tanto quanto o Theo. A garota revela para o menino que o pai dela morreu. E quando ele morreu, descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com Otávio que fica chateado. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar, mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com mulher é porque ele é gay. Então, ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela, Sol. Jennifer leva o rapaz na casa de Sol. E ao olhar a mãe de Jennifer, o filho de Theo se apaixona pela mulher. Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela. Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol e garante. Essa mulher é linda demais. Nossa, ela ainda vai ser minha. O garoto deseja Sol com toda a sua força que na hora que está fazendo aquilo com as mãos, deseja Sol na cama com ele. Ele tem um sonho, ele e Sol fazendo amor. E fica completamente apaixonado pela mãe de Jennifer e diz para si mesmo. Eu estou apaixonado. Apaixonado. Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo, pois gostou muito de Sol. Jennifer não desconfia e leva o rapaz até Sol. Ele fica muito feliz quando vê Sol e Sol diz que gostou muito dele. O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele. Apaixonado, ele fica cego e tudo o que Sol fala, ele acha que é para ele. Ele volta para casa e fica pensando em Sol. Clara observa o filho como está apaixonado e diz Eu te conheço muito bem, Rafael. E esse amor todo que você está sentindo não é para Jennifer. Quem você está apaixonado? Fala, filho. Porque assim você fica ansioso para Jennifer chegar. E quando a Jennifer chega, é como se você continuasse ansioso, sabe? Como se você quisesse ver alguém, tipo assim, um parente da Jennifer que você está apaixonado. Filho, você brincava sempre de boneca? Rafael diz Essa história de novo, mãe. Que chato. Clara fala Se acalma, meu filho. Preste atenção. Eu sei. Você sempre brincava de boneca. Você é gay. Rafael diz Que preconceito, mãe. A senhora diz que não é racista, não é homofóbica. Mas vem com essa história novamente. Clara diz Está apaixonada pelo irmão da Jennifer? É isso? Rafael diz Primeiro lugar, mãe. A Jennifer não tem irmão. Ela tem uma irmã que é pequena. Clara fala Então é pelo amigo dela. Rafael diz Essa história já deu, mãe. Me deixa em paz. Saia do meu quarto. Clara sai de lá desconfiada. E Rafael fala É pela mãe dela, mãe. É pela sol. É pela minha sol. Nesse momento Theo está ouvindo toda a conversa e diz Como assim você está apaixonado pela sol? Rafael diz Não é possível que nesse quarto não tenha sossego. Theo diz Você não é para se apaixonar pela sol. Rafael fica desconfiado do pai e pergunta Por que eu não posso me apaixonar pela sol? Por que, pai? Theo percebe que falou demais e diz Porque a sol é É É mais velha do que você. Rafael confessa Eu estou apaixonado pela sol mesmo. E eu vou lutar por esse amor. Eu vou terminar tudo com a Jennifer E vou me declarar para a sol. Theo diz A sol é minha ex-namorada. E eu não quero meu filho com o ex-minha. A sol tem idade de ser a sua mãe. Rafael diz A idade não importa. A idade não importa quando tem amor. Rafael fala E eu vou lutar por ela. Theo diz Deixa de ser ridículo Deixa de ser ridículo E para de Lutar por uma Velha Nesse momento Rafael bota Theo para fora do seu quarto E diz para si mesmo A sol vai ser minha Sou minha E de mais ninguém 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 Amém.